E aí galera, passando aqui pra agradecer a 1xbet, ao canal Futebolaço, por essa vinda camisa do Vasco aqui, ó. Chegou rapidinho. É isso aí, valeu. Bom galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, antes de começar a trazer as notícias, hoje tem final da Champions League, às 4 horas da tarde, entre Real Madrid e Liverpool. Baita de um jogão aí pra você poder fazer a sua aposta esportiva. E você pode fazer a sua aposta lá no site da 1xbet. Eu vou deixar pra vocês o link aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que no site da 1xbet a gente também tá sorteando 4 camisas do Vasco. Então, se você quiser fazer uma fezinha no jogo entre Real Madrid e Liverpool, clica aqui no primeiro comentário fixado. Siga lá no site da 1xbet, faz a tua aposta. E já manda esse print pro e-mail do canal, que você além de apostar nesse jogão aí, você também concorre a 4 camisas do Vasco. Beleza? 1xbet, parceira do canal Futebolaco. O link tá aqui, ó. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não esquece de mandar um comprovante pro e-mail do canal. Futebolaco2019.com Beleza? Bom, galera, vamos falar agora aí de tabela. Ontem nós tivemos um resultado maravilhoso e um ruim, né? O Bahia perdeu fora de casa pra Tom Benz. Resultado muito bom. Com isso, o Vasco encerra a rodada na segunda colocação. E o Cruzeiro, né, cara? Que tava empatando. Fez um gol aos 47 minutos no segundo tempo. O Cruzeiro tá numa campanha muito forte. As sete vitórias, um empate, uma derrota. É líder com 5 pontos a mais que o Vasco, que é o segundo colocado. E hoje tem um jogo chave. 4h30 da tarde, o Novo Horizontino joga fora de casa contra a equipe do CSA. E caso o Novo Horizontino ganhe, tem 13, vai a 16. E entra no G4, tira o esporte. E o Grêmio também tem um jogo no domingo contra o Vila Nova fora. O Grêmio tem 12. O Grêmio ganhando vai a 15. Então podem dar uma colada. O Vasco não sai do G4, é o segundo com certeza. Mas esse G4 aí, caso uma dessas duas equipes vença, ele fica no mínimo ali com 15 pontos. E se o Novo Horizontino ganhar, 16. Então o Vasco tem 17. Mesmo sendo ali o segundo colocado, a distância pro quinto colocado vai ficar muito apertada. Então é importante dar uma secada no Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino perder hoje, e o Grêmio empatar ou perder, a distância pro quinto colocado é de 4 pontos. Se os dois ganharem, aí a distância fica apenas de 2 pontos. E já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultado, o Vasco poderia sair do G4. Lembrando que o próximo jogo é Vasco e Grêmio. E se o Vasco vencer o Grêmio, dependendo até do resultado do Grêmio nessa rodada, a gente pode chegar a abrir até 8 pontos do Grêmio. E se o Grêmio ganhar o seu jogo nessa rodada, o Vasco vencendo abre 5 pontos. Então o jogo na próxima quinta-feira é extremamente importante. Sobre ingressos, já foram emitidos 10 mil ingressos, ou seja, metade dos ingressos já foram vendidos ontem. Então você que não garantiu o seu ingresso, corre, porque com certeza teremos caldeirão lotado novamente na colina histórica. Beleza? E ontem foi finalizado a diligência entre Vasco e os executivos da 777 Partners. A diligência vai ser levada agora aos contratos para aquele grupo de 15 pessoas que foram montados os estudantes da SAF, a galera que vai analisar, depois vai ser levado ao Conselho Deliberativo, posteriormente sendo aprovadas as minutas do contrato. Aí vai ser convocado a reunião no Conselho Deliberativo, depois do parecer do Conselho Deliberativo, aí vai para a Assembleia Geral Extraordinária. E eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco. Tivemos três reuniões entre quinta e sexta-feira com os executivos da 777 Partners para vocês entenderem um pouco melhor o processo. Confere aí. Após dois dias intensos de trabalho no Rio, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a 777 Partners fecharam a base do entendimento para a criação da Vasco SAF. Os pontos negociais dos dois principais documentos de acordo de acionistas e acordo de investimentos foram definidos e serão encaminhados à comissão da SAF. No acordo de acionistas ficaram definidas as regras e as condições de relacionamento do clube com a 777 no âmbito da administração da Vasco SAF, com as salvaguardas e garantias para a proteção dos interesses estratégicos de ambos os lados. Já o acordo de investimentos contém a previsão e as condições para os aportes da capital da 777 Partners no Vasco e na SAF. Assim como as condições de assunção das dívidas do clube pela futura SAF. Todos dentro do Vasco estão trabalhando incansavelmente para que todo o processo tenha o máximo de transparência e segurança. Nosso objetivo é garantir que o nosso clube volte a ser protagonista no futebol brasileiro e sul-americano no prazo mais curto possível, disse o presidente Jorge Salgado. Foi realizada também na tarde desta sexta-feira, dia 27 de maio, uma reunião com os poderes do clube em São Januário para uma atualização do andamento dos trabalhos e planejamento das etapas finais com vistas à criação da Vasco SAF. A reunião contou com a presença do presidente da diretoria administrativa Jorge Salgado, o primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório, o segundo vice-presidente Roberto Duque Estrada e o presidente do Conselho Deliberativo Carlos Eduardo Fonseca, o presidente do Conselho de Benemérides Antônio Peralta, o presidente da Assembleia Geral Otto de Cavalho e o presidente do Conselho Fiscal João Marcos Amorim. Também estiveram presentes o vice-presidente de Marketing, Vitor Roma, o vice-presidente jurídico, José Cândido Bolhões, o vice-presidente de Comunicação, Danilo Bento e o vice-presidente de Responsabilidade Social e História, Horácio Júnior, Fábio Nogueira, vice-presidente de Patrimônio e o CEO, Luiz Mello. Na parte das 777 Partners, estiveram os executivos Juan Assinegas, diretor executivo, e Samson Nigo, assessor de investimentos. Assim como representantes da KPMG e Matix Capital. Logo em seguida, no mesmo local, os membros da comissão de estudos, nomeada essa semana pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca, tiveram um encontro com os executivos da 777 Partners, liderados por Roberto Duque Estrada. Essa comissão deverá elaborar parecer recomendando ou não o negócio com a 777 Partners para a votação no Conselho Deliberativo e, posteriormente, em Assembleia Geral de Sócios do Clube. Esse contato inicial foi muito importante para recebermos informações. E agora, vamos elaborar um cronograma de trabalho para dar agilidade à análise de todos os contratos, para que, então, o sócio do Vasco possa tomar sua decisão, disse Roberto Duque Estrada. Bom, galera, e para finalizar os dois assuntos aí que a gente falou no início do vídeo, tanto o jogo contra o Grêmio, quanto os executivos da 777 Partners, o Zé Ricardo foi perguntado na coletiva a respeito desses dois temas. Primeiro, qual é a expectativa para o jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira? E também, se a chegada dos executivos, esse processo já caminhando para a reta final, mudou alguma coisa internamente e como é que o grupo está lidando com essa situação? Eu respeito muito a equipe do Grêmio, tem um treinador extremamente capacitado que já mostrou toda a sua condição em outras equipes e também no Grêmio. O Roger certamente vai preparar muito bem a sua equipe, tem jogadores individualmente com um poder de decisão muito grande e eu acredito que vai ser um grande jogo. Eu falei isso antes da competição, tinha certeza que a Série B desse ano vai proporcionar grandes jogos. Eu espero que a gente consiga estar totalmente preparado para essa partida e, sem dúvida alguma, dois campeões brasileiros, dois campeões continentais. Certamente a torcida vai fazer uma outra grande festa. Tomara que a gente possa ser competente para a gente fazer um grande jogo e vencê-los. Certamente uma vitória contra uma equipe do porte e do poder e do Grêmio, que certamente vai estar brigando pelo acesso, nos dá uma condição numérica, de tabela importantíssima, que pode fazer uma diferença muito grande lá na frente. Mas é um jogo sem previsões. Talvez a gente, por jogar em casa, tenha, assim, o dever de buscar mais o jogo, mas eu acho que o Roger é muito inteligente para saber entender que isso pode ser um fator contra a gente. Não acredito que ele venha aqui marcar baixo ou esperar para jogar em contra-ataque, mas, de uma forma geral, vamos ter duas grandes equipes, grandes jogadores dos dois lados, tenho certeza que quem estiver aqui em São Jornal vai viver uma grande noite na quinta-feira que vem. Na verdade, é como eu sempre falo, a gente teve a visita deles de dois integrantes da empresa, ontem no CT, deram boas-vindas, demos boas-vindas para eles, desejaram sorte para a gente, viram uma boa parte do treinamento, mas até então, eu particularmente não sabia da programação deles, mas certamente, como eu falei algumas vezes aqui, são negociações que todos já sabem que estão acontecendo, mas que a gente procura não se envolver, porque é muita preocupação com o adversário, é muita preocupação com o treinamento, a gente já tem aí uma força-tarefa, sempre para o próximo jogo, então está todo mundo trabalhando já para a gente poder mapear o máximo possível e entregar o máximo possível contra o Grêmio, e as questões burocráticas, as questões administrativas, eu deixo para quem é de direito, Carlos Brasil, Melo, o presidente Jorge Salgado, então são pessoas capacitadas para resolver aquilo que tem que ser resolvido, e a gente vai topando aí o dia a dia, como funcionário que somos, tentando fazer o nosso melhor, entregar o máximo possível para o torcedor e para a equipe. Bom, galera, é isso, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, e logo mais aí no finalzinho da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, pro Tio Bolaço, tamo junto família, a qualquer momento, de volta mais, valeu, fui!